O Feirão da Gringa A partir de 5 E aquelas ali bonitas Boas A partir de 8 reais 8 reais Então imagino vocês O preço que está hoje aqui No Feirão da Gringa No Terminal Turístico Vale a pena você conferir de perto Já mandar cá lá, olhar a melancia Para sair daqui com a sua melancia Boa, está certo? Outra coisa também Está entrando nas imagens agora Do Dimensão O que tem aqui na Feira da Gringa De quarta a domingo Feirão da Gringa A partir das 7 horas da manhã Até as 7 da noite Você tem aí frutas Verduras Melancias Muita coisa boa para você No Feirão da Gringa Vale a pena você conferir de perto São frutas e verduras Que vem direto da Seasa Para você Dos agricultores também Temos tudo aqui Tem mel Tem vinhos Tem licores Coisa muito boa para você aqui No Feirão da Gringa De terça Portanto, venha para cá Batata, cebola, tomate Verduras Tem aqui para você também Pãozinho caseiro Coisa boa de verdade São produtos Que o Feirão da Gringa É atrás diariamente para você E já começa a servir você A partir das 7 horas Da manhã Imagina Pessoal aí que tem Mercados Restaurantes Pode comprar aqui Que o preço É mais acessível Feirão da Gringa Estão mostrando aí imagens Para você De tudo que nós temos aqui dentro Do Feirão Levando para você realmente Produtos bons E baratos Vale a pena A dona de casa Meu amigo Comerciente Comprar aqui No Feirão da Gringa O pessoal vem E se delicia Você pode pagar No Pix No cartão Em tudo Vale a pena conferir De perto então O preço E as promoções Do dia De terça A domingo Feirão da Gringa Para você Bom dia a todos Amigos e amigas Não esquecendo também Que nós temos aqui Todo tipo de frutas Todo tipo de frutas E verduras O Feirão da Gringa Do Terminal Turístico Quem vai a Zona Sul De Tramandaí Tem aqui bem no trevo Da João de Magalhães Ok? Vale a pena gente Vem para cá Vem para cá Porque você Realmente ganha E os ovos A bandeja de ovos Hoje Por R$ 7,99 R$ 7,99 Os ovos Para você aqui O bandejão No Feirão da Gringa Hoje Vale a pena Ok? A gente se vê